E olha aí pessoal, e agora vamos começar aqui mais uma receita, uma receita de bolo salgado, torta, aquilo que vocês aí quiser dar um nome, né? Então bora lá começar. Super facinha, vamos usar primeiro o liquidificador e vamos começar aqui colocando os ingredientes no liquidificador. Três ovos, aqui eu tenho 100 ml, meia xícara de leite, vou bater também meia xícara de óleo. Primeiro vou bater esses aqui, tá? Depois a gente volta batendo. Feito isso, vou colocar aqui numa outra tigela. Olha aí pessoal, aqui uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? Então, agora aqui eu vou colocar todos os ingredientes aqui. E olha aqui a nossa massa, já tá mais mexidinha aqui. A gente precisa deixar bem homogêneo aqui a nossa massa pra gente acrescentar aqui os demais ingredientes aqui do nosso bolo, da nossa torta, do nosso pão, nome que vocês quiserem. Vamos começar aqui. Aqui eu tenho 100 gramas, de 80, 100 gramas de azeitonas picadinhas, tá? Deixa eu pegar aqui da colherzinha aqui. Você não coloca a mão, né? Picadinhas, que tá em rodelinhas. Mas aí vocês coloquem aí do jeitinho que vocês gostam. Por enquanto, ainda não pus o sal, viu, pessoal? Então a gente vai acrescentando. Aqui eu tenho entre 150 e 200 gramas de presunto. Eu aqui no caso, pessoal, eu piquei, mas vocês podem pôr aí raladinho também, jeitinho, que vocês gostam. Ficou pronto. Vamos mexer aqui novamente. 150 a 200 gramas aqui de queijo. Aí vai a gosto de vocês, tá bem? Ficou em gosto. Ela fica uma massa bem consistente aqui. Aqui, pessoal, eu vou colocar... Vou deixar o fermento por último. Aqui tem o orégano. O orégano também é a gosto. Uma colher de chá, uma colher de sopa. E aqui eu tenho uma colher de sobremesa de fermento em pó. Que eu vou colocar aqui por cima. Outro, mas eu vou assar nessa daqui com o fundo do buraco no meio. Untada e enfarinhado. Quem quiser, eu vou estar usando o desmoldante da Ice Black, tá? Porque eu quero tirar ele da forma. E agora aqui, pessoal, vamos colocar essa delícia aqui na forma. E aí, pessoal, eu vou dar uma acertadinha aqui na minha... Aqui, ó. Super mega recheada. Então, bora lá. Forno 180 graus de 35 a 40 minutos ou até que esteja totalmente assadinho. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo, da nossa torta de presunto e queijo. Olha que linda que fica aqui. Eu dei uma furadinha pra ver se estava realmente assado, né? E agora eu vou virar pra vocês verem. Vou virar aqui no disco. E olha aí, pessoal, não resisti, virei novamente aqui o nosso bolo. E agora eu vou cortar uma fatia pra vocês, tá? Ah, e quem quiser salpicar por cima antes de levar assar, aí tem que deixar essa parte pra cima, né? Orébio, não importa, corta um pedacinho, não sai. E olha aí, pessoal. Deixa eu colocar aqui por baixo aqui. E olha aí que delícia que fica. Olha aí. Vou mostrar aí pra vocês rapidinho de fazer. E olha o recheio, fica todo espalhadinho. Bolo bem assadinho pra vocês aí. E olha a textura do nosso bolo. Deixa eu cortar aqui, vai pertinho pra vocês verem aí. Como que ele fica super fofinho, pessoal. Olha o queijinho puxa aqui também, que delícia. Muito obrigada a todos que ficaram, curtiram, deixaram o seu like. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.